Olá, aqui é a Isra. Bom, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu fiz de uma maneira diferente, porque eu coloquei um karaokê no YouTube e tipo, eu fiz assim, um pouco mais, digamos que natural, né? Bom, eu não sei se vocês vão gostar, mas por favor, coloquem nos comentários, críticas ou até também indicações na música, que eu vou gostar muito. E é isso aí, até a próxima e por favor, se você puder deixar um like e compartilhar, eu vou ficar muito feliz. Tem um amor puro e verdadeiro É playboy e bom companheiro Prontinho, enxuto, um amor Mas não me liga, que horror Um sapatinho eu vou Com um ácido de rosa E perto dele eu vou Andar de bagarim e o broto conquistar Ele usa uma breta e é tão veloz Se passar na corrida eu perco a voz E fico desejando, oh meu Deus, que ele canha bem nos braços, meu Um sapatinho eu vou Com um ácido de rosa E perto dele eu vou Andar de bagarim e o broto conquistar Quando ele dança rock é uma sensação, faz rápido dançar o meu coração Quando ele dança rock é uma sensação, faz rápido dançar o meu coração Seu beijo deve ter Seu beijo deve ter a delícia do amor Assim os cor de rosa ficam bem só na cabeça Se quiser me conquistar, você cresça e apareça Um sapatinho eu vou Com um ácido de rosa Com um ácido de rosa E perto dele eu vou Andar de bagarim e o broto conquistar Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu A parte bagarim e o broto conquistar